Quase que acabo com a minha vida Você me pôs no beco sem caída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar E se enrolar, rolo Não se maltrata o coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra Quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra Quando eu chorei por você Quase que acabo com a minha vida Você me pôs no beco sem caída Você me pôs no beco sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar E se enrolar, rolo Não se maltrata o coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra Quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra Quando eu chorei por você